Este um homem de 23 anos, o namorado desta mulher, vamos começar porque já me estou a engasgar-se. Eu até fiquei de boca aberta. Não, porque a Sofia enganou-se e voltou atrás. Não sei se conseguimos ou não voltar à Sofia, não devemos conseguir. A Sofia sabia que estava em direto, não é? Sim.